Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Mandar um forte abraço, meu empresário Fernandes Serqueira, aquele abraço Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Te procurando Te procurando sabe onde me encontrar Te procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube Música com qualidade no Youtube Música com qualidade no Youtube É Léo Munes Música com qualidade no Youtube Música com qualidade no Youtube Não tenha dúvida, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu sou Louco pro seu amor O amor que eu te dei eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro, joia rara de te ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Música E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual E o vento no meu corpo é feito um temporal E o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual E o vento no meu corpo é feito um temporal E o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Por você querer amar demais Eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Tô afim de amar alguém Que me complete noite e dia Que se entregue de desejo De paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Ou vencer meu coração E viver um grande amor Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Pega leve nessa paixão Vai coração, se não me apronta Não quero mais curtir solidão Um som O amor passageiro, que está passando, em sua vida Sou, uma saudade, que nunca mais, será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora eu nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora eu nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Se entrei porquê Não Posso ficar E em mais um minuto Junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora eu nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora eu nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora eu nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora eu nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Grande Léo Lunes Arrochando na guitarra, hein Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo Entre nós Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separado Cama separadas Cama separadas Beijos sem calor Cama separadas Fim do nosso amor Cama separadas Beijos sem calor Cama separadas Cama separada Cama separada Vim do nosso amor Beirone Cigano O cigano mais apaixonado do Brasil, hein? Por onde anda nesta hora que eu tanto quero? Será que ela já tem outro e me esqueceu? Só sei que o meu coração está sofrendo demais E eu não aguento viver sem os carinhos teus A nossa cama está vazia sem você aqui No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando tudo fica triste Não sei o que eu vou fazer sem ter você pra mim Volte, meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa crema Volte, pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Volte, meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa crema Volte, pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Mano, os teclados arrochando com você É o vivo, hein? Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube A nossa cama está vazia sem você aqui O meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando tudo fica triste Não sei o que eu vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Arrocha! Tem no Rio Cigano, ao vivo, hein! Música Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Se elegei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão E este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Mergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Eu ia te impressionar Numa tarde de verão Meu amor satellites É isso mesmo Me deitei na praia É isso mesmo 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 O ser que gosta de ouvir a cereja da classe em casa Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Eu não durmo assim Ficou lá contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes Nós passamos Se morrer, irá morrer Junto contigo Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E os bregueiros Vai Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Chama Chico Play Cadê os bregueiros de São Luís? Nunca imaginei que hoje estivesse assim, viu? Tô muito feliz, muito obrigada Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutar todo esse amor E ao dormir Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor E o que, e o que? Canta comigo, vai E ao dormir Sozinha Abraça o travesseiro e pensa em nós Parabal Meu calor O R.C.D. Vá Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Te chama, bebê Nossa Quem levou Gaia e veio cursindo o show hoje Não recomendo não, viu Hoje eu vim pra maltratar Prepara o chipre que é só pedrada Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho E dando beijinho Em qualquer lugar Me arrumou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar Muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho E dando beijinho Em qualquer lugar Não vou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse beija, agarra É nesse beija, beija É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega, pega É nesse beija, beija Que eu quero te amar É nesse beija, beija É nesse beija, beija É nesse beija, beija Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Sou um homem fraco Meu coração é fraco Telefone para shows 89 9978 0505 Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Eu sou um homem fraco Meu coração é fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Esses olhos verdes Que olham pra mim E peitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim E esses olhos verdes Que tanto me atrai Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Mas esses olhos verdes Que tanto seduz Não sei se esse olhar É a minha liberdade Ou a minha cruz Mas esses olhos verdes Que tanto me atrai Que tanto me atrai Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Menino demais Menino demais Esse olhar E peitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham Que olham pra mim Que olham pra mim Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que tanto me atrai Que tanto me atrai Me sinto contigo E que tanto me atrai Br马 En testament � 17 2000 23 23 25 25 Tchau, tchau. 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 E essa vai para os corações apaixonados. Doeu, a saudade doeu em mim. Doeu, ai, doeu em mim. Tchau. 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 Se eu já sou você, se você sou eu Como posso negar que te perder doer? Se eu já sou você, se você sou eu Como posso negar que te perder doer? Doer Estou aqui gravando meu primeiro CD no Estúdio Central Com meu amigo Carlinhos Forró Quero mandar o meu abraço a todos os amigos que valorizam o nosso trabalho Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontece Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será E eu mando meu beijo E Raquel e Sônia Cláudio Todos vocês, ao vivo Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser, pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontece Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Amém 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 Música